Olá pessoal, Valmir Leopoldo aqui, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Eu estou extremamente decepcionado com o sistema que ganha por assistir. Eu achava que seria uma novidade boa o lançamento aqui do Tik Tok, mas quando a gente entra aqui achando que a gente vai poder assistir os vídeos do Tik Tok e ter um rendimento a mais para bater a meta de R$ 3.000 para fazer o saque, como vocês estão vendo aí, o meu saldo é de R$ 455,24. E como vocês têm aí nos outros vídeos, na média de ganho que eu tenho aqui, eu levarei 9, 10, 11 meses para bater a meta. Nesse tempo, a gente desiste, muitas pessoas ficam para trás e os R$ 176,90 que eu paguei para ter acesso ao sistema, fica com os donos deste aplicativo. Então, para ter acesso ao Tik Tok, quando a gente clica aqui, a gente precisa pagar... Agora, eu não entendi uma coisa, para ter o sistema simples, não precisa pagar. Se precisa pagar para ter o sistema bônus, que paga duas vezes mais. A gravação aqui diz que em uma hora a gente consegue ganhar R$ 30,00. E isso é mentira, porque eu já consegui provar para vocês que o máximo que a gente pode ganhar em uma hora, de acordo com aquele vídeo de música, é R$ 1,84 vezes 2. Porque se em meia hora eu conseguir faturar R$ 0,92,00, fora daquele benefício de duas vezes mais para assistir o vídeo, você vai fazer R$ 0,92 vezes 2 em uma hora. Jamais você vai conseguir faturar R$ 30,00. Então, mais uma ilusão para cima de quem deseja ter uma segunda fonte de renda, para quem deseja faturar um pouco de dinheiro assistindo o vídeo. Esta é a realidade, pessoal. Deixa eu baixar o volume aqui. Eu vou entrar aqui como se fosse entrar no TikTok. Deixa eu ver se o volume aqui está baixo. Você que quiser ouvir a gravação na íntegra, na descrição deste vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp. Aí eu envio para você via WhatsApp. Ok, pessoal? A única coisa que eu peço é que você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aí seu like, seu comentário. Então, basicamente está dizendo aí, para você ter ganhos duas vezes no TikTok, você vai precisar pagar uma mensalidade. Olha lá, está dizendo. Você faz R$ 30,00 em uma hora no Twitch e no YouTube. Ou seja, então no TikTok você vai ganhar. Aí diz assim, o acesso bônus no TikTok, você tem que pagar R$ 29,90 por mês. Aí ele te dá o exemplo, hoje, no caso ele dá aqui hoje, R$ 20,00 do 9,00. Olha lá, pagamento para daqui a 30 dias. Ou seja, se entrar hoje, daqui a 30 dias que você vai fazer o pagamento de R$ 29,90. E para você cancelar o TikTok, você tem que entrar no suporte pedindo para cancelar. É isso que está dizendo com a voz da gravação aqui. Então, para assistir vídeo no TikTok, você tem que pagar R$ 29,90 por mês. E o sistema diz que você faz R$ 30,00 na Twitch e no YouTube. E isso é mentira. Se tiver alguém aí que em uma hora faz R$ 30,00 na Twitch e no YouTube, coloca aqui na descrição. Porque eu provei para vocês que o que você consegue ganhar aí num vídeo de 15 minutos, 30 minutos, é no máximo R$ 1,84. Então, você não vai ganhar isso assistindo no TikTok. Então, não se iluda para querer pagar R$ 29,90 para ter acesso ao TikTok. Então, como eu disse para vocês, eu estou em dúvida. Eu vou esperar mais um pouco se é esse acesso bônus que tem que pagar R$ 29,90. Se você não quiser esse acesso bônus de ganhar duas vezes mais, que nem ele disse aí que no Twitch e no YouTube ganha R$ 30,00. Então, aqui no TikTok você ganharia R$ 60,00 por uma hora. Como eu já estou gato escaldado com o sistema, porque primeiro não avisaram da meta que você tem. E agora ele vem com esse papo que em uma hora você faz R$ 30,00. Com acesso bônus no TikTok, você vai conseguir fazer R$ 60,00 em uma hora. Para para pensar, se você fizer R$ 60,00 em uma hora, oito horas com o aplicativo, eu vou fazer as contas aqui e já volto para vocês. Olha só, pessoal, fiz as contas aqui. Se ele está dizendo que em uma hora a gente consegue fazer R$ 60,00 assistindo vídeo. Se você ficar oito horas, você vai fazer R$ 480,00. A conta não fecha. Eles vão te cobrar R$ 29,90 e vai ter que te pagar R$ 480,00. A conta não fecha. Eu vou virar a câmera aqui para falar com vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam do que eu passei para vocês? Deixa eu sentar aqui. Pessoal, a conta não bate. Como que eles vão me pagar R$ 30,00 a hora na Twitch e no YouTube? E se eu acessar esse plano bônus do TikTok para receber R$ 60,00? Você tem que pagar R$ 29,90 para ter acesso ao TikTok. Pelo que diz na gravação, quando a gente clica aqui para ver a novidade do TikTok, diz que a gente faz R$ 30,00 em uma hora assistindo vídeos no YouTube e assistindo vídeos na Twitch. Então, se a gente assinar o plano bônus de R$ 29,90 mensais do TikTok, a gente vai conseguir fazer duas vezes esse valor, que será R$ 60,00. Tem o vídeo que eu coloquei aí mostrando para vocês. Quando eles colocaram lá no grupo do Telegram, que pagava duas vezes o vídeo, aí eu coloquei o vídeo de música. Vocês viram que o vídeo de música rendeu para mim R$ 0,92. E com a bonificação de duas vezes mais, eu consegui fazer R$ 1,84. Se na bonificação, em meia hora, eu consegui fazer R$ 1,84, em uma hora você vai fazer R$ 1,84 vezes 2. No horário normal, você vai fazer R$ 1,84, porque em meia hora eu fiz R$ 0,92. Eu mostrei para vocês aí nos vídeos. É só procurar os vídeos aí dos canais aí na minha playlist do Ganho por Assistir, que você vê essas contas que eu fiz, que eu fiz um vídeo. Então, se você me perguntar se você deve comprar esse sistema, você não deve comprar esse sistema. Eu vou conferir mais um pouquinho esse sistema, vamos ver como que vai ficar o desenrolar dessa história. Eu não aconselho você a comprar esse sistema, ok? A não ser, como eu disse, como eu faço conteúdo para o YouTube. No mínimo, esse sistema está servindo para mim fazer essa playlist aí para vocês. Eu ainda não consegui sacar nada desse sistema, porque a meta é R$ 3.000, e para atingir R$ 3.000, eu vou levar algo em torno de nove meses a onze meses. Eu estava até com um pouquinho de esperança, porque o sistema deu uma mudança, o sistema deu uma mudança, veio muitas propagandas, e tudo que tem propaganda tem rendimento, mas esse rendimento está sendo para o dono do sistema, não está sendo para nós esse rendimento. Mas, tudo bem. Ok, pessoal? Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no campo de mensagens, na descrição desse vídeo, na descrição dos meus vídeos, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, você entra em contato, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Não compre esse sistema por enquanto. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho